É muito bom. Mas, mano, uma das coisas que sempre me chamou a atenção no feijão, além de ser uma criança pra dar aula pra adulto no cursinho, é que assim, igual você falou, você se formou em quatro anos e já embrenhou na aula. Já entrei. E você meio que já se fez no mercado consecutivamente, né? Já, tipo, conseguiu fazer o seu nome muito cedo. Isso que me deixou louco. Eu já fui focado que eu queria cursinho terceiro. Falei, eu quero do ensino médio pra cima. Tanto é que teve um ano da minha vida que eu dei aula pro nono ano. Que foi de matemática. Aí deixaram eu terminar o ano. Chegaram no final. Coorderação chegou no final do ano pro feijão, ó. Tua aula é muito boa, só que você não tem perfil pra nono ano. Eu falei, poxa, que pena. E aí, o que eu vou fazer? Então, a gente vai deixar vocês só no ensino médio, tudo bem? Falei, sem problema. Gente, não faz isso comigo. Júlia! Eu maltratava aluno, xingava aluno, não podia. Não, cara, nono ano é terrível. Mas é perfil. Meu, dar aula pras crianças, o cara tem que ser muito bom. Tem. Tem que ser muito bom. Eu não tenho essa paciência lá em cima. Exato, exato. Eu tenho duas filhas, cara. Eu tenho paciência com elas só. E olha lá, tanto é que só brinca com elas. Outra criança que chega perto, ó, não sou teu pai. Exatamente. Teu pai tá te chamando, vai lá brincar. Exato. Não, mas é tenso, cara. Dar aula pra criança é tenso. A minha formação é do sexto ano pra cima. Sou professora de língua portuguesa. Sim. Mas houve um tempo que eu dei aula de redação fundamental 1. É louco, né? Cara, o primeiro ano, assim, você chega na porta, vem aquela galerinha te abraçar. Tia, 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 tia. É, e você fala, gente, eu só quero chegar na minha mesa. Só quero ficar lá em vocês do outro lado. Você tá entendendo? Mano, é surreal. Eu entendi por que que a professora saia correndo da sala quando eu chegava. Antes do sinal. Eu queria aqueles 50 minutos pra ela respirar, entendeu? Isso, isso. Eu quero meu remedinho. Eles me te apertam. Teve um dia que teve um colégio que pediu pra eu ministrar pra eles conversar sobre a física do pião. Putz. Por que que o pião gira e não cai? Eu falei, beleza, eu vou lá. Aí eram crianças de 7, 8 anos. Daí eu falei, primeira coisa, eu não sabia, eu não sabia lidar com eles. Quem tem um pião em casa? Eu, tio, eu, tio, eu, tio. O meu é azul, o meu é rosa. Falei, putz, perdi as crianças. Por que no ensino médio, quando você pergunta alguma coisa, fala, ó, quem tem um pião em casa? Você não escuta nada. Nada. Aí você responde. Ensino médio é assim. Cursinho principalmente. Aí você fala, você responde. Eu tô acostumado desse jeito. Aí quando eu cheguei lá, um monte de crianças falando, eu, tio, todo mundo querendo contar uma história, que o pião dele era diferente. Eu falei, putz, perdi já. Aí já era, não consegui falar nada. Vira um debate. Só que o legal é o amor deles. Eu saí, fui embora, eles vêm, te abraçam. Foi muito legal. Nunca te esqueçam. Gente, exato. E nunca te esquece. Você chega na escola, aí eu te dou pião. Exato. Agora o ensino médio não ganha nada. Não, não. Nem tchau, nem tchau. Não. Eu peço tchau pra eles. Exato. Eles não veem a hora de ir embora. Total. Da 11h55 você já escuta. Arrumbando as coisas pra ir embora. Nossa. Você ficava muito bravo com isso no cursinho? Porque no cursinho tinha o seguinte, principalmente no horário noturno, tinha o horário do ônibus. À tarde também tinha, né? Ah, é. Tinha o horário do ônibus. Isso. E geralmente o cursinho acaba um pouquinho, eu não sei se era um pouquinho depois, ou um pouquinho antes. Então tava chegando no horário, a galera que precisava voltar de ônibus, aí aguardando o material pra hora que tocar o sinal, ele sumir pra não perder o busão. É, tinha isso. E tinha o professor que ficava puto, hein? Nossa senhora. É, é que como já tava dentro do cronograma, a gente sabia que isso ia acontecer, então tinha que fazer, né? Não vai... É, é que tinha professor que não curtia. Que não conseguia chegar onde ele queria chegar. E aí, aquela... Aí ela começava. Perdi, né? E ele explicando a matéria, os caras... Pessoal, espera um pouquinho. Ixi, quantos fumos a turma não tomava lá? Ah, dá. E eu que tenho déficit de atenção, então, pra mim, qualquer barulhinho... Nossa senhora, eu também, mano. E isso que eu sentava lá na frente ainda, escutando o barulho, falando, não tô entendendo nada que esse cara tá falando. Eu só tô focado, não. Se eu estiver concentrado, eu me perco. Não, mas é puxado. É puxar dar aula pra adulto, é difícil. E quando você tem que dar aula pra professor, é pior ainda. Isso eu nunca tive. Eu já vivi essa experiência. É mesmo. De dar formação pra professores. Puta merda, o professor é o pior aluno. Nossa, é muito. É o pior aluno. Não é o professor, cara. Eu fui dar curso de brigadista pra diretores e professores. Eles conversam igual crianças. Mexem o celular. Mano, igualzinho. Pior que criança. É. Qual que eu falei? Ô, caralho. É que eu tava de farda. Eu vou ligar pra sua mãe. Ô, piranhada. Vamos prestar atenção aqui. Daqui a pouco a criança morre e vocês não sabem o que fazer. Exatamente. Ou vai ligar depois pra nós. Liga pra nós. Cacete. Tá só, tá criança. A gente não tá resolvendo nada. Cacete, meu Deus. Não, cara. O professor é o pior. Eu fui convidada várias vezes pela minha orientadora também a dar aula na graduação. Então, ela dá aula e como eu faço pós-graduação, você tem que fazer um estágio. Não, então vem dar um dia e dá uma aula. Porra, mó desafio. Porque todo mundo é professor? Bom que você falou, porque eu nem vou tentar isso. Nem ter. Se alguém pedir, eu falo. Eu tô com a agenda cheia. É desafiador dar aula pra professor, cara. Dar aula pra professor é difícil. Pior que aluno, então. É puxado. É o pior aluno. Não.